Olá, é uma alegria estar hoje aqui com vocês na reunião geral de estudos da AMIEPE e hoje a gente vai trazer um pouco de um tema tão importante que é a saúde mental com Joana de Ângeles. É um breve início do estudo sobre a obra de Joana de Ângeles, a gente vai tentar trazer alguns conceitos que são bem importantes nessas obras de Joana de Ângeles e que a ideia é que esse momento de hoje seja um grande estímulo para que possamos seguir estudando, seguir aprendendo com Joana de Ângeles. É um tema encantador, vasto e complexo, mas que pode trazer e trará certamente grandes contribuições para cada um que se dedicar a esse estudo, porque realmente vai transformar a nossa forma de compreender quem somos, compreender o mundo e compreender o sentido da vida. Então é muito interessante e eu espero, esperamos hoje, contribuir um pouco, trazendo algumas ideias principais, certo? Então vamos lá conversar um pouquinho sobre a saúde mental com Joana de Ângeles. Vamos lá. Então, para iniciar, é interessante a gente saber um pouquinho, conhecer um pouco sobre quem é Joana de Ângeles, né? São conhecidas algumas encarnações desse espírito, de Joana de Ângeles, como Joana de Cusa, que viveu ainda no tempo de Jesus e realmente manteve-se com sua fé em Jesus, no que Jesus trazia até o último momento da sua encarnação. Clara de Assis foi uma outra encarnação também muito importante, muito marcante, né? Joana Inês de la Cruz, também foi uma outra encarnação de Joana de Ângeles, também conhecida como uma mulher à frente do seu tempo, bastante estudiosa. Então, em todas essas encarnações que a gente está trazendo aqui como exemplo, exemplificando algumas das encarnações de Joana de Ângeles, né? Algumas mais conhecidas. Nessas encarnações já se apresenta um traço muito forte da personalidade de Joana de Ângeles, como uma mulher de muita fé, de muita inteligência, de muitas compreensões além dos seus tempos, vamos dizer assim, né? E depois, Joana de Ângeles se apresenta com esse nome para o médium de Valdo Pereira Franco, e juntos eles fizeram uma série de obras, e dentre essas obras, várias obras, existe uma série psicológica de Joana de Ângeles, que ela traz contribuições direcionadas à saúde mental, ao conhecimento profundo do espírito. E é muito interessante, e são inúmeras obras aqui na imagem, na apresentação, a gente vai trazer todos os nomes desses livros, dessas obras, e é muito interessante toda essa construção que Joana de Ângeles traz para a gente, né? É uma visão ampliada. Joana de Ângeles ainda, enquanto espírito, né? É sabido que ela passou muitos anos, 50 anos, estudando a saúde mental, estudando psicanálise, psiquiatria, as diversas linhas da psicologia, no plano espiritual, e se aprofundando nesse estudo sobre saúde mental. E aí ela trouxe, através do médium de Valdo, essa série de livros e obras psicológicas, tentando fazer uma junção do que existe na psicologia moderna, das linhas de estudos psicológicos, com o espiritismo, certo? Então, é uma série de estudos e de obras que conseguem, que tentam relacionar, correlacionar o que existe em psicologia com o espiritismo, trazendo e criando um olhar diferenciado dessa saúde mental. Ou seja, um olhar que vai além da psique tradicional, conhecida pelas escolas de psicologia e pela psiquiatria. É um estudo que vai realmente tentar compreender o espírito, certo? Então, é um estudo mais profundo que vai tentar fazer essa junção das escolas psicológicas, da psicologia, do que se conhece aqui na Terra, com o conhecimento do espírito. Então, é muito interessante, e são muitas obras que valem a pena serem estudadas uma a uma. Então, aqui a gente vai trazer uma pincelada de alguns conceitos que, ao longo dessas obras, é trazido por Joana de Ângeles. É claro, reforço que é apenas o início, é o comecinho, é o pontapé inicial para que a gente possa se encantar e seguir estudando cada vez mais. Então, um dos conceitos mais importantes que Joana traz e reforça ao longo de todas as obras, da grande maioria das obras, é sobre o autoconhecimento, o autodescobrimento. O que tem total ressonância, consonância com o que Jesus trazia, trouxe para a gente, quando Jesus diz, vós sois deuses, ou seja, nós somos capazes de nos transformar, de nos modificar. E aí eu gosto muito dessa frase que Divaldo trouxe em uma entrevista falando sobre as obras de Joana de Ângeles, ele diz assim, quem quer, tudo transforma, porque a si próprio transforma. Então, esse olhar que Joana de Ângeles traz do autoconhecimento, do autodescobrimento, como instrumento principal de transformação de si próprio, para então transformar o mundo à sua volta, à nossa volta. E isso, se a gente for ver, é muito interessante, porque tem total relação com algumas definições da espiritualidade. Quando a gente diz assim, o que é a espiritualidade? Que vai além do espiritismo. A espiritualidade vai além das definições de religião, de religiosidade, vai além disso. A espiritualidade é muito mais ampla. E uma das definições de espiritualidade traz o seguinte conceito, de que espiritualidade seria a busca do eu profundo para depois a gente conseguir transcender, transcender. E isso tem tudo a ver com esse conceito que Joana de Ângeles traz para a gente, que é esse autodescobrimento, esse autoconhecimento, para que a gente possa se melhorar, se transformar e também transformar o que está ao nosso redor. E também compreender melhor o sentido da vida. Então, esse é um conceito básico que Joana de Ângeles traz como o caminho para que a gente possa conquistar uma felicidade mais verdadeira, para que a gente possa realmente compreender o sentido da vida. E aí vem a outra pergunta. Então, se a gente está, se Joana de Ângeles, nas suas obras, a orienta, que a gente busque esse autoconhecimento, que a gente busque saber quem somos. Então, vem a pergunta. E nessa busca, quem somos nós? É claro que é uma pergunta muito individual e cada um vai se descobrir, vai aprender a se conhecer. Mas, em geral, de forma geral, nós somos seres espirituais. E é isso daí que Joana traz para a gente, de maneira diferenciada, mostrando que, além do que existe dos conceitos psicológicos, da psicologia freudiana e indiana, existe algo além disso, que é justamente o espírito. Ou seja, nós somos seres espirituais, que vai muito além da psique da gente. Ou, aliás, melhor falando, a nossa psique vai muito além dos construtos já, vamos dizer assim, já consolidados aqui no nosso planeta sobre a mente. Porque existe o espírito. Então, a gente vai além. Joana traz isso para a gente. E o objetivo, justamente, é que, com o tempo, através dessas obras e dos estudos e do aprofundamento dessa nova perspectiva que Joana traz, que essa visão espiritual vá adentrando na sociedade, que saia do espiritismo, religião, que a gente já tem essa compreensão em relação à existência do espírito e todas as suas complexidades, as reencarnações e tudo mais, mas que saia do espiritismo em si, do movimento espírita, e se espalhe pela sociedade. Quando a sociedade compreender, em suas diversas áreas de atuação, na parte social, na parte da saúde, na parte, enfim, econômica, de que a gente é além da matéria, de que nós somos seres espirituais, a forma de viver, a dinâmica da vida vai ser totalmente diferente. E talvez aí, sim, a gente consiga avançar mais ainda na nossa evolução, enquanto essa busca que nós temos de sermos, um dia, seres de luz, seres melhores, mais evoluídos. Então, essa compreensão de que somos seres espirituais é um caminho para essa evolução mais concreta, mais verdadeira, mais integral, certo? Dentre as diversas teorias psicológicas que Joana de Ângeles se baseia, estuda e se aprofunda, a teoria de Carl Gustav Jung é a que mais se aproxima do que Joana traz para a gente desse conceito de ser espiritual, do ser integral, certo? Aqui na apresentação, a gente consegue ver um modelo do aparelho psíquico-humano trazido por Jung, que ele mostra que a gente tem a parte consciente, a parte e a parte inconsciente. Na nossa psique, a gente tem a parte consciente, a parte que a gente sabe que eu sou, por exemplo, eu sou Natália, sou médica, tenho uma filha, sou casada, então, a parte da minha consciência, de quem eu sou, certo? E tem a parte do inconsciente, que são os aspectos que a gente não domina muito bem. E dentro desse inconsciente, existe o self, que é o cerne desse inconsciente, e que seria justamente esse inconsciente e o self em si, o espírito, né? Dentro desse inconsciente, e onde traz o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo. E que a gente poderia extrapolar, através do conhecimento, dos conhecimentos que Joana de Angeles traz para a gente, de que esse inconsciente seria justamente a parte mais profunda do espírito, que a gente não consegue, enquanto seres encarnados, e em evolução, a gente não consegue ainda acessar totalmente, certo? E, então, a ideia é que a gente compreendendo que nós somos seres espirituais e que nós tivemos outras encarnações, que nós tivemos outras dificuldades, que a gente tem questões dentro da gente, que são nossas potencialidades, mas que também nós trazemos nossas fraquezas, nossas dificuldades, nossos medos, nossos egoísmos, nossas invejas, nossos orgulhos. Quando a gente compreende que a gente traz essa bagagem que vai muito além da infância, dessa vida, que vai além das... e se soma com as outras vidas, as outras encarnações que a gente teve, a gente consegue compreender que no nosso inconsciente a gente traz vestígios dessas informações de quem fomos e quem estamos sendo. Então, existe essa junção de informações. E a ideia é que cada vez mais que a gente mergulha no nosso autoconhecimento, a gente começa a fazer uma avaliação honesta de quem realmente nós somos, o que é que sentimos, que tipos de pensamento a gente anda tendo, que tipos de sentimento a gente anda sentindo, a gente anda dando margem para que tipos de sentimento, que tipo de pensamento, quando a gente começa a fazer essa avaliação honesta, especialmente também quando essa avaliação é feita associada, atrelada a um profissional, e a espiritualidade, a um profissional, uma terapia mesmo, e o caminho da espiritualidade, a gente vai conseguir fazer uma maior relação, uma ponte de ligação melhor entre o self, ou seja, o cerne do espírito, e o ego, a parte central da consciência. Então aí o espírito e o consciente vão conseguir se conversar melhor, vamos dizer assim, a parte inconsciente do espírito, ou seja, as informações que a gente traz das nossas vidas anteriores, do que nós construímos anteriormente, então esses vestígios, essas inquietações que a gente carrega na nossa bagagem, a gente vai conseguindo, através do autoconhecimento, do autodescobrimento, trazer e linkar, fazer uma ligação com o ego, ou seja, com a nossa consciência. E quando a gente consegue fazer essa relação, essa ponte de forma mais funcional, de forma melhor, a gente consegue ter a consciência dos aspectos que a gente precisa trabalhar e buscar melhorar. Então, quando eu começo a me perceber, perceber sentimentos, perceber atitudes, por que eu sou assim, por que eu faço isso, por que eu tenho esse sentimento, e quando eu começo a me questionar, a compreender, eu abro essa ponte profunda do inconsciente, do espírito, que carrega essa bagagem de outras vidas, então eu ligo essa ponte do passado, que ainda está em mim, ou seja, do que eu construí antes, eu ligo essa ponte com o que eu estou construindo hoje. E aí, através dessa conscientização do que eu estou construindo hoje, eu consigo me modificar. Então, eu consigo prestar atenção e reconhecer aspectos meus que eu já venho carregando de longa data que eu preciso melhorar. Então, o autoconhecimento é justamente essa ponte do espírito, das características espirituais que a gente vem carregando e vem construindo ao longo do tempo, com a possibilidade real de autotransformação e de evolução e de melhora. Então, quanto mais a gente consegue desenvolver a nossa consciência verdadeira e honesta de quem somos, do que sentimos, do que pensamos, a gente vai conseguindo verdadeiramente se transformar. E aí, a gente vai mudando o peso da bagagem. A gente vai deixando a bagagem mais leve, mais verdadeira, mais sutil. Que esse é o caminho da evolução espiritual até chegarmos a um dia sem ser verdadeiramente iluminados. Então, esse seria o caminho. Ou seja, o autodescobrimento e a conscientização de que nós somos seres espirituais, que nós carregamos além informações, características e dores que vão além, escolhas, na verdade, que vão além da infância, vão além da gravidez, quando a gente estava na barriga da nossa mãe, que elas também são ampliadas para outras vidas, outros momentos, a gente vai conseguir compreender, a gente vai conseguir ter condições de evoluir de forma mais verdadeira, de forma mais concreta e de forma mais efetiva, porque a gente vai ter consciência do ser integral que somos. e isso é muito interessante, é muito complexo, mas é muito interessante. E, acima de tudo, traz a possibilidade real de autotransformação. Então, não é porque eu tenho sentimentos ruins e pensamentos negativos e já fiz coisas que não foram legais que eu vou continuar sempre assim. Ou seja, eu sempre posso melhorar, eu sempre posso me transformar. Então, essa é a grande beleza da obra, uma das grandes belezas, mas o que me encantou e que eu posso passar para vocês hoje é das obras de Joana de Anjo. Então, é essa possibilidade de, através do autoconhecimento e da compreensão dos seres espirituais que somos e das bagagens que trazemos, a gente ter a possibilidade real de nos transformarmos, de nos melhorarmos e de, através disso, contribuirmos mais para o mundo em que vivemos. E aí, dando seguimento ao que a gente vem falando, então, Joana traz muito essa questão da busca da maturidade psicológica e a maturidade é isso, a gente está maduro quando a gente compreende verdadeiramente a situação, então, quando a gente compreende verdadeiramente a situação, a gente se autoaceita, a gente se perdoa e a gente luta para fazer escolhas melhores, para se transformar, então, a gente busca aqui nessa vida, agora que nós estamos, essa maturidade psicológica, a gente se conhecer melhor para conseguirmos fazer escolhas também melhores, mais saudáveis, mais verdadeiras na nossa vida, então, essa é a grande missão da gente, como a gente poderia dizer assim, e é a grande missão e é também o grande sentido da vida, porque às vezes a gente fica se questionando muito, mas o que é que eu estou fazendo aqui nessa vida? Às vezes situações difíceis que a gente passa, não é? e a gente fica assim, mas por que isso? Por que comigo? E talvez a gente entender um pouco de que estar aqui e ter a possibilidade de se melhorar um pouquinho a cada dia já é um sentido e talvez seja o verdadeiro sentido da gente estar aqui, essa possibilidade de transformação, de melhora, de construção, de reconstrução, e cada vez que a gente compreender melhor quem somos, a gente vai conseguir fazer modificações mais verdadeiras, é claro que isso não é da noite para o dia e que não é para a gente já querer, ah, meu Deus, eu quero me conhecer de uma vez, eu quero resolver logo tudo, não é assim, é importante a gente também ter paciência, calma, tranquilidade e buscar caminhos, como eu posso dizer assim, corretos para a gente fazer esse autodescobrimento, caminhos pacíficos para a gente fazer, começar a iniciar nosso autodescobrimento, sabendo que é gradual, que é uma construção, que não é da noite para o dia, que é cheio de altos e baixos, mas que é possível a gente estar sempre num caminho melhor, fazendo um pouquinho, cada dia escolhas um pouquinho melhores, e essa é a beleza da vida, esse é o sentido da vida, né, então, a gente está aqui, né, com essa missão, da gente desenvolver nossa consciência ampla e integrada de quem realmente somos, e principalmente quem a gente quer ser, né, então, às vezes nesse processo de autoconhecimento, ele surge com um pouco de culpabilidade, ah, mas eu sou assim, não acredito que eu sinto isso, porque eu tenho isso, né, mas é importante a gente nesse processo, e daí a importância de buscar profissionais sérios, instituições sérias, para que a gente possa ter esse auxílio, nessa busca desse autoconhecimento, né, de forma correta, tranquila, gradual, sem pressa, né, e com alto perdão, né, no sentido, assim, de autoconfrição, de entender assim, se eu não fui antes diferente, foi porque eu não consegui, mas o que importa é que eu quero ser melhor, que eu posso ser melhor, e eu estou nessa construção, sabe, então, essa leveza dessa construção é muito importante, certo, e então, a gente entender que é possível ser diferente, é tudo de bom, é o que importa, se eu não fui legal antes, hoje, eu posso ser melhor amanhã, e é isso que vale, a gente estar no caminho, né, dessa construção, né, e é gradativa, ela é, lenta, mas que a gente vai caminhando, tá certo, e vamos buscando ser cada dia melhores, e esse já é o próprio sentido da vida, né, e aí, como a gente conseguir fazer isso, né, a gente já falou um pouquinho, mas, como a gente conseguir realizar esse autodescobrimento de forma tranquila, né, de forma verdadeira, né, então, o principal ponto, a gente, como a gente já falou, fazer uma análise honesta de nós mesmos, né, quem somos, o que sentimos, né, o que é que eu tô pensando mesmo, por que eu tô sentindo isso, né, então, a gente tentar realmente se questionar, né, e vigiar os nossos pensamentos, eu acho, achei, assim, encantador o filme que fala sobre a biografia de Divaldo, né, que o nome do filme é Divaldo, Mensageiro da Paz, é possível encontrar em alguns aplicativos, né, de filmes, é possível assistir através da internet, né, e, nesse filme, ele traz essa mensagem, Joana conversando com o Divaldo, né, ensinando pra Divaldo, fazendo o Divaldo crescer e aprender, ela traz essa mensagem importante, de como é importante a gente vigiar os nossos pensamentos, né, como já dizia na fala de Jesus, né, anteriormente, orar e vigiar, e Joana reforça esse conhecimento de como é importante a gente vigiar os nossos pensamentos, né, que tipo de pensamento a gente anda tendo, né, e ela diz até num trecho do filme que tem que fazer essa pergunta várias vezes no dia, né, peraí, o que é que eu tô pensando? Que tipo de pensamento eu tô, eu tô dando margem pra que tipos de pensamento, né, que tipos de energia eu estou me conectando, né, e aí essa auto-vigilância, essa auto-percepção, quando ela é feita de forma honesta, ela, é possível a gente conseguir fazer escolhas, inclusive do que a gente pensa, né, então, tudo começa no pensamento, que tipos de pensamento eu tenho, né, então, é muito possível que eu esteja aqui conversando com vocês, e esteja bem, aparentemente bem, mas aqui na minha cabeça eu esteja pensando coisas ruins, né, tendo pensamentos negativos, ou chateada com alguém, e aí de repente eu começo a ter um mal-estar, e vocês vão ficar, mas por quê? O que é que tá acontecendo? Você tá tão bem? Tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo, aparentemente, mas aqui dentro, nos meus pensamentos, na minha psique, no meu íntimo, eu estou cultivando pensamentos que estão me fazendo mal, que estão atraindo energias sofredoras, né, que estão me fazendo sofrer, me fazendo, às vezes, imaginar coisas que até nem estão acontecendo agora, né, então, essa auto-vigilância é muito importante, pra que a gente possa frear esses pensamentos, né, e se questionar, por que eu tô pensando nisso? Não, eu não quero isso pra mim, não, né, então, quando a gente escuta essa frase, orai, vigiai, vigiai o quê? Os pensamentos e as atitudes, porque toda atitude, ela é antecedida de pensamentos, é claro que a gente não consegue fazer isso sempre, né, é, logicamente, nós estamos em processo de construção, mas a gente despertar pra isso, já é um grande passo, porque, quando a gente desperta pra isso, a gente consegue, em alguns momentos, já frear esses pensamentos disfuncionais, esses pensamentos que nos trazem adoecimentos físicos, mentais e espirituais, então, essa análise honesta de nós mesmos, nos possibilita, é, fazer escolhas melhores, desde a escolha do que estamos pensando, do que pensar, do que cultivar, certo, e essas escolhas do pensamento, também vão refletir nas escolhas da vida, que a gente faz, nas escolhas mais simples, as escolhas mais complexas da nossa vida, não é, e, pra fazer essa, essa construção dessa análise honesta, de nós mesmos, é interessante, quando a gente realmente se predispõe a isso, a gente mesmo se avaliar, se observar, buscar boas leituras, como, por exemplo, as obras de Joana de Angeles, buscar conversar com pessoas, que a gente tenha confiança, que a gente conheça a índole, mas, também, buscar auxílio profissional, de profissionais, que a gente confie, que a gente se sinta bem, atrelado à espiritualidade, de preferência, pra que a gente possa, fazer esse mergulho na gente mesmo, essa descoberta de nós mesmos, de forma gradual, tranquila, respeitando os nossos limites, os nossos momentos, então, é muito importante a gente, quando a gente sentir necessidade, realmente, buscar essa ajuda, pra que a gente possa fazer de forma responsável, tranquila, e gradual, certo? Sem pressa, né? Tem uma frase, especialmente, meu marido, meu esposo, diz muito, que é, que não importa a velocidade, e sim a direção, né? Então, eu concordo muito com essa frase, que ele sempre repete aqui em casa, e acho que é isso mesmo, então, a gente não precisa se apressar, eu quero melhorar logo, eu vou ler tudo logo, rápido, todas as obras de uma vez, eu vou entrar na psicoterapia, vou querer já botar tudo pra fora de uma vez, não, é importante a gente ter calma, o que importa é a gente atentar, que nós somos seres espirituais, atentar que o pensamento é a chave dos adoecimentos, mas também das transformações, e a gente ir buscando gradualmente caminhos pra nos transformarmos, gradualmente, tranquilamente, persistentemente, porque não vai ser da noite pro dia, certo? Mas o importante é a gente estar no caminho, não é? E aí, à medida que a gente vai fazendo esse aprofundamento, esse autodescobrimento, a gente vai conseguindo fazer escolhas melhores, e, e, e cada vez que a gente faz escolhas melhores, é uma forma da gente decidir ser verdadeiramente feliz, né? Então, quando a gente tem, toma essa decisão de ser verdadeiramente feliz, de entender o que é que realmente importa na vida da gente, a gente também vai fazer escolhas melhores, e aí é um sistema que se retroalimenta, é um sistema, uma retroalimentação positiva, então, eu quero verdadeiramente ser feliz, eu vou refletir melhor sobre o que eu penso, eu vou buscar ajuda, e vou fazer escolhas melhores, e isso vai me deixar verdadeiramente feliz, certo? E no filme também, a gente vê uma frase, essa frase que está no terceiro ponto desse slide, que é assim, somos herdeiros de nossas escolhas, né? E também é uma frase que aparece no filme, também uma fala de Joana de Angeles, que traz esse conceito de que nós somos herdeiros do que a gente escolhe, na verdade, a gente, e como a gente já sabe também no próprio Evangelho, e Jesus também já traz, já existe esse conceito, que nós colhemos o que plantamos, né? Então, se a gente busca fazer escolhas melhores, a gente vai colher coisas melhores, situações melhores, sentimentos melhores, e, ou seja, e seremos mais felizes também, certo? Então, somos herdeiros de nossas escolhas, e daí a importância de a gente buscar, essa análise honesta de nós mesmos, para termos condições e a maturidade psicológica para conseguirmos fazer escolhas verdadeiramente melhores para sermos mais felizes, né? Então, é uma construção, né? E essa construção, como a gente já tinha começado a falar, no início da nossa conversa, essa visão vai muito além do espiritismo em si, se a gente for entender que todos nós somos seres espirituais, sejam pessoas espíritas ou não, quando isso estiver realmente confirmado cientificamente, que já existem inúmeros estudos, não é sobre isso, já existem vários indícios da continuidade da existência da vida, da existência do espírito, dessa energia consciente fora do corpo, então, à medida que esses conhecimentos, esses conceitos, eles forem virando, sendo mais comuns e verdadeiramente aceitos, e aceitos e verificados, vamos dizer assim, a gente vai conseguir fazer uma evolução muito grande em todos os aspectos da sociedade, E o objetivo, um dos objetivos das obras de Joana de Ângeles é esse, é esse desafio, de ir além do espiritismo, de se espalhar através das teorias psicológicas, se espalhar através do autoconhecimento, sejam indivíduos espíritas ou não, porque todos nós somos seres espirituais, então, quando esse conceito estiver amplamente difundido e verdadeiramente aceito, realmente teremos a chance de avançarmos muito enquanto humanidade, então, esse é um dos grandes objetivos dessas obras de Joana, que possa realmente se expandir esse conceito de seres espirituais, e que o autodescobrimento como a chave para essa descoberta do espírito profundo, do ser integral, e chave principalmente para a autotransformação, para a gente entender quem queremos ser daqui para frente e buscar e seguir nessa luta de autotransformação, não é? Nessa construção de um ser novo, de um ser melhor, de um ser mais iluminado, que também vai ser um ser mais feliz, né? E, para a gente ir caminhando para o fim dessa nossa conversa de hoje, é a gente entender que no cerne disso tudo, desse autoconhecimento, autodescobrimento para a transformação, nos transformarmos em seres melhores, gradativamente, está o amor, o amor que cobra a multidão de pecados, como disse Jesus, o amor que faz com que a gente se acolha, se abraça, se respeite, apesar dos nossos pensamentos disfuncionais, apesar de situações do passado que a gente não consegue entender muito bem, mas que ainda tem impacto nos nossos sentimentos, às vezes de rancor, de chateação, de inveja, de orgulho, mas é o amor, o auto-amor, e o amor por quem está ao nosso redor, que é o instrumento principal para a gente conseguir fazer a chave do autodescobrimento. Então, é a matéria-prima para a chave do autodescobrimento. Então, eu preciso verdadeiramente cultivar o amor, começando pelo auto-amor, que não é egoísmo, mas é auto-amor, é a gente se abraçar, a gente se acolher, a gente se compreender, enquanto ser em construção, enquanto ser incompleto, no sentido de que a gente tem muito o que avançar, o que aprender, o que crescer, mas tendo essa consciência ampliada de que nós somos seres espirituais, que nós vamos muito além da matéria. Então, quando a gente consegue ter esse auto-amor, a gente vai conseguir também amar quem está ao nosso redor, porque se eu compreendo que eu sou imperfeita, que eu trago raízes, histórias, viciações, que vão além dessa vida, eu vou compreender que quem está ao meu redor, os outros também têm dificuldades da mesma ordem, diferentes, particulares, cada um em suas dificuldades, mas que são da mesma ordem, que as minhas, ou seja, de outras escolhas disfuncionais, de outras escolhas que não foram muito legais, mas que, através do amor, do auto-descobrimento, eu vou poder me melhorar, me transformar, e eu também vou compreender que o outro também é possível, que o outro também se melhore, se transforme. Então, quando eu tenho essa compreensão de mim mesma, eu consigo transcender para o outro, e aí eu consigo ser mais tolerante, mais passiva, eu consigo conviver melhor, e consigo alimentar mais o amor. Então, o amor é a matéria-prima para que a gente possa se autoconhecer. Então, o auto-amor é a matéria-prima para que a gente possa se autoconhecer, e a matéria-prima também para que a gente possa amar verdadeiramente quem está ao nosso redor, apesar dos defeitos, apesar das dificuldades, mas a gente compreender que todos nós somos seres em evolução, e estamos aqui com a grande oportunidade de nos melhorarmos um pouquinho a cada dia. E cada vez que a gente fizer essa avaliação honesta de nós mesmos, a gente vai avançar um pouquinho. E a gente não ter vergonha de pedir ajuda quando a gente sozinho não estiver conseguindo compreender os nossos sentimentos. Então, a gente pedir ajuda para a gente poder, ajuda profissional, ajuda espiritual, para que a gente possa avançar nessa caminhada, mas sem pressa, de forma gradual, de forma amorosa e pacífica. Então, vamos em frente, não é? E para finalizar, trouxemos essa frase de Joana de Ângeles, que diz assim, nunca percas a esperança, haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com o desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor e o amor, tudo pode, tudo faz. E complementando, tudo transforma. Começando a transformação, a nossa transformação e aí a transformação da gente vai ser também um pouquinho da transformação do mundo. e eu aproveito para esse momento que a gente está vivendo tão difícil, não é? Nessa pandemia, essa crise mundial que a gente está passando, mas que a gente não perca a esperança e que a gente compreenda também que essa crise que está acontecendo no mundo, a pandemia, também vem como uma grande oportunidade de crescermos, de ressignificarmos, de aumentarmos nossa compreensão de nós mesmos do mundo, da fé, e que a gente possa ser uma centelha de luz onde a gente estiver. Não é fácil, mas é possível, e se a gente caminhar junto e com essa compreensão do amor verdadeiro, sem ser o amor piegas, mas o amor verdadeiro, o amor que compreende, que acolhe, que transforma, a gente vai conseguir passar melhor por esses momentos difíceis, momentos difíceis do mundo e as nossas crises individuais, não é? Então, que a gente possa usar, transformar a nós mesmos e transformar as dores em amor, em aprendizado, em esperança, em novos caminhos. Muito obrigada pela oportunidade e até uma próxima. E que a gente possa continuar estudando Joana, que é apenas um iniciozinho para a gente ficar curioso, aguçar nossos conhecimentos, para que a gente possa aprofundar os conhecimentos. Tá certo? Foi uma alegria estar com vocês, agradeço muito a oportunidade e que possamos nos encontrar em outras ocasiões. Obrigada. Obrigada. Obrigada.